Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Você que queria um vídeo de preparação de motor Está aqui Fica até o final do vídeo para vocês A preparação torta Rapaziada, estamos aqui com a Pop do Pedro Acho que bastante gente conhece aí A Pop do Pedro Essa Pop aqui Quanto tempo ainda não dô essa Pop? Já falei isso? Ah, já pegou quase um ano e meio né Quase um ano e meio atrás aí Vai entrar os vídeos no canal aí Para quem ainda assistiu Para quem ainda assistiu Só procurar aí Será que não faz? Essa nova é 120 cilindrada Piscada em cima da pista ou é? São 25 Comando A gente fez o comando dela Em cima do próprio comando original É... O que mais a gente fez? Cabeçote Cabeçote E o escapamento E o escapamento do tio Chico aí ó Escapamento GRS rapaz Interessante vocês falarem o ganho que ela teve com 10 cilindrada Não entendi Interessante vocês falarem o ganho que ela teve com 10 cilindrada Passar aqui e falar isso O Pedro passou lá lembra? Passou lá Deu um terço de ganho 33% Então é isso aí rapaziada A moto ela está inteira Não está quebrada Ele trouxe para que? Fala para quem ele trouxe a moto Para melhorar o bagulho Ele quer aumentar a cilindrada E como que melhora a moto? Colocando mais pistão maior Mais curso Mais comando Mais cabeçote Mais combustível Mais nitro Mais tudo Nitro? É, ué Ah, pode ter um cara na maldade aí Então rapaziada Antes da gente desmontar esse motor aqui A gente vai dar uma passada Mostrar quantas cabalaria ela tem agora Com 120 cilindrada E depois da preparação Eu não sei se ela vai ser 130, 140, 150 Ela vai decidir ali Ela vai colocar o limite que cabe na carcaça? O limite que é Rapaz Diz que vai colocar o limite ali Então O limite para mim é o céu Para nós é o tamanho da carcaça Para nós é o tamanho da carcaça Aí é o limite para nós Que é o tamanho da carcaça Se a carcaça for O limite, o limite ali é Tanto que a vareta de sol Não tiver de vareta ali Cabou a vareta Não, ele não quer ganhar para a parte baixa Aí não quer ganhar para a parte baixa Aí é o limite para nós Aí é o limite para nós Então É Corre vai iniciar os testes aqui Tinha um pico nessa moto aí Não tinha? Que? Nós pegamos um pico no teste Essa moto, ele lembra? Quando é que o pessoal vai falar O carro está... Nós trouxemos um pino? Tinha, né? Não sei Não era da B-125? Não, acho que era esse aí Se tiver, nós já vê Se nós lançamos um pino Nós vê Acho que ele deu para mais um pino de dois Nessa moto aí Vamos ver, né, Cauê? Que coisa, nós já lançamos um pinão Lança um pinão aqui, ó Lança um pinão aí Lança um pinão aí, ó Aí, ó Pedro 919 Rapaziada Para quem não conhece o canal dele Eu vou estar deixando o canal aqui na descrição Vai lá na descrição Vai estar o canal do Predo 919 E o kitzinho vai ser... Fala para a galera Aonde que vai ser feito o kitzinho? As ferramentas da Brunitec As réguas diamantadas, ó É isso aí, rapaziada Então, ó Nosso parceiro aí da Brunitec Não tem nem o que falar, né? Ferramenta top A gente vai fazer os vídeos aí Mostrando o passo a passo Desse kit sendo feito E mostrar a ferramenta Mais uma vez aí Funcionando Beleza, rapaziada? Vamos para os testes que é do ano Aí, rapaziada A coisão vai Passar ela aqui para nós Hoje eu sou câmera Olha a Lebreia Rapaziada, ó A moto deu empolada aqui embaixo Porque ela está com o TV de 160 Eu pego com o TV de 160 Ela tem umas emboladinhas aqui embaixo Vou ter que comprar Fica muito bonito Olha lá Deu... Doze cavalos É isso mesmo, né? A mesma cavalaria que ele passou lá em... Em Ribeirão Preto Deu agora de novo Doze cavalos Eu acho que foi mais ou menos isso Então, rapaziada A moto tem doze cavalos, ó Lembrando que isso daqui é cavalaria de roda, tá? Não é cavalaria de motor Cavalaria de motor Sempre vai dar na... Na casa de dez A quinze por cento a mais, né? A coisa que eu não queria falar, galera Muita gente confunde Cavalaria de rolo Cavalaria de roda São coisas diferentes Isso Cavalaria de rolo Rolo é uma coisa Roda é outra coisa E vira brequinha é outra coisa No rolo deu tanto Tá achando que é na roda Não No rolo é uma coisa Na roda é outro valor No motor é outro valor É isso aí, rapaziada Então isso daqui, ó É cavalaria de roda Certo? Ela tem doze cavalos aí, ó Então tá bom É só pra nós saber Agora vamos lá desmontar Vai aqui, né? Agora nós estamos Agora está a oficina bonitona aqui, né? Aqui, rapaziada Tem um estúdio de gravação Um estúdio de preparação Olha ali, ó As motos ali, ó Então agora a gente vai colocar lá na... Vamos achar um cantinho pra ela ali Vamos desmontar essa parte de cima Pra mostrar pra vocês como que tá Essa moto aqui, rapaziada E é isso, né? Bora Bora aí, né? Vai já desenrolar o que nós vamos montar Nesse vídeo mesmo Nós já vamos trazer pra vocês O que nós vamos montar Fechou? Aí, rapaziada Que a oezão desmontou aqui tudo A popzera Olha o bagulho Tá filézão ainda Tá filé ainda o pistão, Cauê? Filézão, ó A queima da hora A queima tava perfeita, mano O bagulho, né? O pistão tudo aliviado O pistão gourmet lá Nossa, você lembra, rapaziada? Esse pistão gourmet Eu fiz o pistão gourmet, mano Isso daqui faz um ano e meio atrás Olha, mano Tá filézinho o pistão ainda, mano Olha o cabeçolho Será que vai razar o óleo aqui? Não, eu não tirei aqui Porque tá Nossa, você não tirou Rapaziada Filézão Olha que top Mostra os dutos aí Mano Olha os dutinhos É, o dutinho não é aberto, rapaziada Só tirado aquela sujeira Mas pelo tamanho da válvula Tá filézão Merda Ô, grandão as válvulas de pop, né, mano? E eu achando que ia dar bisco Era da hora Você é louco A válvula de pop é muito mais da hora O que vai dar pra nós fazer Nesse motor, hein, Cauê? Não, vai precisar uns 54 aqui Eu acho que já vai dar bom Você acha uns 54 de... Pelo que eu medir a carcaça Você não põe uns 54 milímetros da FAN 2009? Não, da FAN 2003 Fanzinha de Titãzinha 2003 Que medida? Aqueles pistãozinhos 61 de Titãzinha 2003 É, então Porque o 64 é 190, né? Não dá pra pôr É, 54 tem que pôr, né? E o 61, dá? O 4 milímetros? Não, não dá E se pôr o Standard vai dar 56 Tem 57 ali a carcaça E o 56 não dá? E aquele kit que ele trouxe? Você lembra que ele trouxe um pistão velho lá? É 54, 54... É Standard de Titãzinha 2000, mano Titãzinha 2003 Será que dá pra andar pra um desse? A gente tem que ver De tamanho de camisa E não vai conseguir achar Se nós arrancamos e tentamos abrir um pouquinho Não dá pra abrir nada essa carcaça aqui? Dá pra abrir um monte Então vamos abrir e pôr esse pistão, então, ué? Vamos meter o pó, então Pistão 2000, mano? Vamos desmontar inteiro, então Desmontar inteiro esse motor aqui Pedro tá sem pressa mesmo? Não, Pedro quer uma moto que corre A gente vai fazer uma moto pra ele que corre E se nós... Arrancássemos o pisioneiro? Abrisse com ele montado Depois a gente... Não dá Tentar fazer um esquema pra não cair o pó lá dentro Não tem como? Não, é impossível O pó é muito fino, né? Vai cair É que depois a gente põe o pó da cabeça, assim Não dá Não vai ter que abrir inteira, né? Vai Então é isso aí, rapaziada O projeto vai ser esse daqui, então Vai tentar colocar um pistão aqui Da 2003 E a popzinha tava filha É, mano, ó E o comando aqui no cabeçote, mano Mas o comando aqui é top, mano Nunca vazou o motor, mano A única coisa que ele matou um pouco Foi que ele colocou esse T-B de 160 Acho que foi muita coisa lá Dando muito acesso a moto, mano Então, mas só que agora Como que vai dar agora? Agora vai dormir Agora vai dormir E agora vai ter a sonda ali pra regular ela ali E ela tem fico controle também Rapaz, tem fico controle Escrevamento de R.I.S. Pô É a moto É a moto de pônei Rapaz, a moto é a moto Ele falou assim, ó Anda na moto e vê o que você acha Rapaz, eu fui embora com essa moto no osso do céu Top, hein? Primeiro dia foi um pneu Fiquei bravo Segundo dia, choveu Eu vi que essa moto Olha aqui, ó Não tem paragama Água fazia assim, ó E caiu Caiu na boca assim, ó Eu falei, meu Deus do céu Como que eu não tô assim falando? Então é isso aí, rapaziada A motinha deu 12 cavalos Vocês viram aí? Agora a gente vai abrir esse carcaça Isso Proximinho de montando 12 cavalos E a gente vai depois fazer a soma certinho Que vai ficar de cilindrada Talvez vamos pôr um pneu de dois também, né? Então A gente vai abrir já a carcaça Já vamos a vinteira Vamos pôr um pneu de dois É isso aí, então É isso Rapaziada, a moto vai vir Esse mesmo kit que a gente fizer aqui A gente vai ter uma venda no Mercado Livre Aí você vai estudar certinho Como vai ser certinho Vai testar Vai bonitinho Depois vai ter Isso aí, rapaziada Vamos pôr um pistãozinho Meia... Tentar pôr um pistão meia um Ou um... Um cinco e quatro Um cinco oito Sei lá Vamos pôr um sessenta 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 e meio Então três milímetros Três milímetros Três milímetros da 2003 Fechou aqui um pneu de dois Sessenta e meio Qual que é o 2003? Pneu de dois também Pneu de dois vai ficar Então beleza, rapaziada Deixa o like Compartilha Pra mais rápido a gente montar esse motor E trazer esse projeto pra vocês Beleza? Tchau, obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri